Bom pessoal, tudo bem? Anderson. Voltando aqui novamente à série, né? Hoje nós vamos falar sobre baterias de níquel-carmidium e níquel-metal-hidrito, como elas devem ser carregadas. Bom, por enquanto eu só estou aqui no virtual, com multi-sino, simulador de eletrônica, tá? Mas como eu prometi, eu irei nos próximos vídeos fazer a sequência, né? Níquel-metal-hidrito. A próxima vai ser as baterias de níquel-carmidium e níquel-polímero, explicando o comportamento e também como carregá-las. E após isso, aí irei partir para o demonstrativo e o circuito prático, tá? E gostaria de pedir a vocês para se inscrever no canal. Todo mundo faz isso, né? Eu também estou falando. Então, se inscreva, é importante, é legal. Deixe seus feedbacks, curta o vídeo. Tá? Tem gente que peça, pô, não gostou, mas deixa rolando o vídeo. Eu falo, meu, se não gostou, esquece. Para mim, não tem esse problema, não. Então, só quero que vocês curtam, aprendam, aproveitem. E toda a informação é válida. Bom, esse primeiro circuito aqui, ele já não é mais válido, tá? Era para a bateria... Comentei sobre o carregador de bateria de chumbo, então não vamos mais utilizar esse circuito. Bom, para níquel-metal-hidrito e níquel-carmidium, o melhor circuito é esse aqui, tá? Elas só requerem, para carregar, corrente constante, tá? Você só precisa de uma fonte de corrente constante. E outra coisa, aquela ideia de 10% da bateria é válido. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma bateria minha aqui. Eu tenho uma delginha aqui, uma... 2A, ou AA, né? A pilha pequena comum, né? Não aquela pilha palito. Essa minha aqui, ela é de 2,500, tá? 2,5A. Então, 10% disso vão ser... Deixa eu fazer a continha aqui. 2,5A. 250 miliampéres, tá? Então, ou seja, para eu carregar essa bateria, eu preciso de uma fonte de corrente de 250 miliampéres. Tá, mas isso falando de uma célula só. O que acontece? Eu lembro que eu falei para vocês, quando está falando da bateria de Schumacher, porque quando nós falamos em bateria, baterias, normalmente, é uma sequência de células, né? São várias células ligadas em série. Também pode ser ligadas em paralelo, tá? Para aumentar a corrente. Mas, agora falando de pilha, de célula, uma célula só... Neste caso, vocês precisam tomar um certo cuidado. Por quê? Se vocês pegarem no mercado aí carregadores de... Carregadores de... De... De bateria em comum. De pilhas, né? Pilhas recarregáveis. Os mais famosos, as nickel metalhidrato e nickel carbonic, é mais conhecido aqui no Brasil como pilha recarregável. Vocês vão ter... Vocês vão ter... Nem esse cenário aqui vocês vão ter... Bom, hoje, vocês vão ter esse cenário por quê, tá? Por que esse cenário? Não é esse circuito, tá? Porque hoje, como... Praticamente, as fontes analógicas foram extintas, tá? O que é fonte analógica? Ou seja, aquelas fontes pesadas que vêm para quem já desmontou, de aqueles transformadores. Então, ali vocês não tinham uma... Ali vocês não tinham uma regulagem de tensão. Hoje, as fontes novas, né? São fontes chaveadas. Então, elas têm uma regulagem de tensão. Então, ou seja, o circuito vai forçar aqui, vai fazer com que na ponta, na saída dele, sempre tenha a tensão para a qual ele foi dimensionado. Mesmo que você provoque uma queda de tensão. Que é a mesma coisa que esse circuito aqui, ele faz. Se aqui na... A partir do momento que vocês determinaram uma tensão aqui, de saída, e quando a carga é ligada, acontece uma queda de tensão, o amplificador operacional, ele vai fazer com que o transistor conduza mais para compensar essa queda de tensão e chegar na tensão para a qual vocês escolheram. ou pelo menos vai tentar fazer com que isso ocorra, né? E aqui vai acontecer o mesmo cenário que eu expliquei na videoaula anterior para a bateria de chumbo, tá? Então, vamos supor zero volts aqui. Outra coisa que eu falei na hora de tomar cuidado com com o carregador de baterias, porque normalmente esses carregadores de baterias, eles têm tensão alta. Tensão alta, sim. Por exemplo, as pilhas de níquel-cármico e de níquel-meta-hidreto, elas plenamente carregadas, elas ficam com a tensão de 1,2 volts, tá? Então, aquele... A ideia é a mesma. Para vocês poderem carregar uma bateria, vocês precisam ter uma diferença de potencial. Ou seja, o teu carregador precisa ter uma tensão maior do que a bateria. Só que também, essa tensão não pode ser muito alta, porque senão você também vai fritar a sua bateria, né? Imagina. Seria a mesma coisa que vocês tiverem um balde de... sei lá, um balde de 10 litros, e você só precisa encher uma garfinha de... uma garfinha de... uma latinha de Coca-Cola. Não dá, né? Chegando aqui, né? Então, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Só para vocês verem como funciona. É a mesma coisa da bateria de... com relação às baterias de chumbo. Então, eu vou dar o play aqui. A minha tensão de saída aqui, ó, está em 0,8 volts, tá? Então, vamos mexer aqui na tensão de saída. O circuito está aberto. Por quê? Essa tensão de saída, ela é proporcional à corrente que vai circular na bateria. Se eu fechar aqui a chave, olha a corrente. 17 amperes. E aqui nós tínhamos... Olha, veja aqui a tensão que caiu. Olha, não estou tendo a tensão aqui. A tensão é, ó, 3 volts. Está vendo? Para vocês verem, 3 volts não é nada. Olha, está oscilando. Isso aqui, 3 volts não é nada. Vocês podem ver que a corrente foi para... 17 amperes. Isso aí é louco. Então, vamos abaixar a tensão aqui. A corrente não continua alta. Eu acho que queimou o circuito. Isso sim. Vamos ao play de novo. Nossa. Bom, também estou com 0, 0 significa curto também, né? Olha a tensão aqui, ó. Vamos deixar a tensão agora da bateria. 1,2 volts. Aqui, ó. 0,3. Vamos... Correr um pouco. 10. Está invertido. Está espelhado. 1,71. Passamos. 1,71. Passamos. 1,71. Para vocês verem como esses carregadores funcionam, porque normalmente esses carregadores também tem uma limitação de corrente, então vamos simular essa limitação de corrente. Vou fazer o seguinte, aliás um cliente meu fez isso, ele comprou um carregador de bateria para quem é da minha época, do Maximus, eu faço meus driverzinhos, só que ele não gostou porque, eu vejo só o driver, o que é o driver, o driver é o circuitinho que você acopla a sua fonte para poder carregar a sua bateria, a fonte depende da fonte, claro, isso aqui foi o que eu falei, se você vai carregar uma célula só, nesse caso aqui, 3V está de muito bom tamanho para você poder carregar essa célula, agora, se você vai carregar duas, duas, já vão dar 2.4V, então vocês precisam de pelo menos 3 a 4V para poder carregar a bateria, ah, tenho 3 células, então precisa aumentar a tensão, ah, você tem 6, pô, então já passa, a coisa muda de figura, precisa passar para 8, senão, e assim por diante, tá? Ah, eu vou abrir aqui o circuito, e vamos colocar um resistor. Que nem por exemplo, o, esse carregador que o cliente trouxe aqui, a bateria de 7.2, então vamos colocar aqui, 7.2, um exemplo, tá? Não, minta, vamos deixar com, vamos deixar com 1.2 outros mesmo, 1.2, beleza, isso aqui é uma célula só, então, com 1.2, eu vou ter que ter uma corrente de 800, no caso, lá o carregador fala que a corrente é de 800 mA, ó, só para vocês verem como funciona, deixa eu jogar 500 ohms aqui, vamos ver, você vai, você vai, você vai, 26 mA, foi muito, 8 mA, 8 mA, 8 mA, potência, 100W sobrou a queimou, uns 5 mA, 9 mA, 9 mA, 5 mA, 9 mA, 11 mA, espérito, esse é um calor, 5 mA, 8 mA, certas. Então, o que acontece, eu estou simulando a mesma coisa que a bateria do meu amigo, só que nesse caso estou fazendo para uma célula só. Então, ou seja, quando a tua bateria está carregada, está com 1,2 volts, o teu carregador está lá fornecendo os 800 mAh, que é o que está na fonte que o vendedor especificou, beleza? Beleza, beleza, legal, olha isso aqui, 0 volts, a corrente, 2 amperes, que é justamente o que acontece com o carregador dele, eu fico assustado, ou seja, e as baterias dele, se eu não me engano, a bateria é de 1,8, de 1800 mAh, 1,8 amperes, está jogando 2, É a mesma coisa que acontece com ele lá, ou seja, você frita, frita, tudo bem, lógico, a tensão vai subindo, a corrente vai diminuindo, né, claro. 1 volt. 1 ampere. Ou seja, não está nem obedecendo aquela regra de 10% da bateria. É claro que não dá para você fazer isso, ó, vou colocar essa bateria X, vou ter que colocar Y, essa aqui é Z, vou ter que colocar W, tudo bem. Então o que a gente faz? Nós estipulamos uma média, né, então se vocês forem no mercado, vocês vão encontrar esse carregador de baterias com correntes de 300, de 200, 350 mAh, 500 mAh e no máximo 800 mAh. Os meus drivers que eu faço, eu faço de 500 mAh, né, então seja, porque aí, depende, hoje como tem muita célula de 1,8, 2,2, essa minha aqui no caso 2,5, então está de bom tamanho. Até porque, outra coisa, quando vocês têm, no caso falando em bateria, né, que são várias pilas, não, são várias pilas ligadas em série, Então, dá para você jogar um pouco mais de corrente, né, porque como você tem a resistência interna da bateria, um dos motivos pelo qual a gente pede 10% é justamente também devido à resistência interna da bateria, porque chega uma hora que esquenta, né. Então, nós fazemos, a gente estipulamos uma média, então no meu caso 500 mAh, para vocês poderem carregar a bateria de vocês, tá. Bom, eu vou pausar o vídeo por aqui, tá. Então, esse é o primeiro vídeo, vou fazer o segundo, porque já estamos com 15 minutos, não gosto de prolongar, porque até porque é um vídeo chato, cansativo. Então, vou pedir para vocês, se inscrevam no canal, né, curtem, curtam os vídeos, se gostaram, deixem os comentários, positivos, negativos, assim que possível, responderei a todos. Tá ok? Até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.